Olá, meus delicinhas do YouTube! O meu nome é Marilyn Jenny e hoje é dia de Freudzone, aquela série maravilhosa onde você e de graça pergunta e eu respondo. Ficou curioso para saber como vai ser a perguntinha de hoje? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, dois links. Um é o método respeito, onde você vai ter dicas maravilhosas de como conquistar o grande amor da sua vida. E o outro é a fórmula da reconquista, onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida, que por algum motivo você o perdeu. Então, vamos à perguntinha de hoje. Oi, gatona, tenho uma dúvida que não me deixa em paz. Nós, mulheres, conseguimos gozar sem ter um orgasmo? Sem sentirmos aquela sensação maravilhosa e tenta, mas não consegue? E tem a impressão que gozou, mas não sentiu nada? Tem um problema no qual meu marido está preso e eu tenho visita íntima com ele e ficamos sozinhas no quarto. Temos uma relação diferente, mas prazerosa. Mas queria aprofundar nesse assunto e acredito que você pode me ajudar. Explique esse assunto, eu adoro os seus vídeos. Um grande beijo, muito obrigada. Beijo pra você também, querida. Muito obrigada por você ter me enviado a sua perguntinha. E você aí de casa pode fazer o mesmo, tá? Basta enviar para marilynjenny1.com.br Eu, de uma forma anônima, vou responder. Então, vamos lá. Nós, mulheres, conseguimos gozar sem ter um orgasmo? Bom, primeiro vamos trabalhar com a definição de gozar, ter orgasmo e ejacular. Gozar e ter orgasmo significa a mesma coisa. Significa aí você chegar ao ápice do prazer. Ejacular significa expelir o líquido. Então, para você gozar, você tem que chegar ao ápice do prazer. Para você ter um orgasmo também, tá? Sem sentirmos aquela sensação maravilhosa. Tenta, mas não consegue. E tem a impressão que gozou, mas não sentiu nada. Se você tem essa impressão, é porque você não gozou, tá? Sobre a questão do seu marido estar preso, eu li um pouco sobre visita íntima. E eu não sei se é o seu caso, tá? Mas as mulheres passam por um processo para encontrar com o marido um pouco constrangedor da revista íntima. muitas delas têm que abrir até as partes íntimas para eles verificarem se não tem nada lá dentro. Às vezes celular, droga. Eu acredito que esse processo é um processo que causa muita ansiedade para a mulher, sabe? Não tem como você relaxar com pessoas ali vendo o teu corpo e fazendo revista e tal. Então, o meu conselho que eu dou, se você passa por isso, é você chegar aí na cela, relaxar, conversar, investir nas preliminares, sabe? Porque talvez o que está impedindo você de chegar no orgasmo é a sua ansiedade de chegar ao orgasmo, entende? Temos uma relação diferente, mais prazerosa. Isso é muito bom, o que você falou aqui é muito bom, porque tem muita gente que acha que sexo é só penetração, sabe? E investir nas preliminares é fundamental, principalmente para a mulher. A mulher precisa muito de preliminares. Mas queria aprofundar esse assunto, acredito que você pode me ajudar, tá? É isso, no que eu posso te ajudar é isso. Relaxe, converse, invista nas preliminares, sabe? Fique tranquila, fique calma, que na hora certa vai dar tudo certo. Conheça o teu corpo, você tem que ter um autoconhecimento muito grande. Conheça o corpo do parceiro, veja onde ele gosta de ser tocado. Conheça também o seu corpo, sinta em você o que você mais gosta quando ele faz. E fale pra ele isso, fale, olha, eu gosto quando você faz assim, quando você faz assado, ou não, eu não gosto quando você faz assim, eu não gosto quando você faz assado. Sabe, verbalize, converse bastante, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Se previna, use sempre camisinha, vá sempre ao ginecologista, cuide aí do seu playground muito bem, tá bom? Tenho certeza que vai dar tudo certo. E eu acho que basicamente é isso, tá? As informações primordiais. Se você tem alguma dúvida no que eu tô falando, me manda e-mail que a gente vai conversando. Se você quiser dar mais detalhes da questão da visita íntima e tal. Mas é isso, tá? Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas um clique em você, já estará inscrito. Compartilha esse vídeo com outras pessoas, eu tenho certeza que elas serão muito beneficiadas. Me siga lá nas redes sociais. Sou Marilyn1Jane no Instagram. Sou página da MarilynJane no Facebook. Sou Marilyn underlineJane no Twitter. É isso aí, muito obrigada, muito obrigada por confiar em mim para tirar suas dúvidas. Eu fico muito feliz, tá? Um beijão, mas um beijão bem grandão nesse coração gigante. Fique na paz e até a próxima! Tchau! Olá, meus delicinhas do YouTube. Meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou conversar com você sobre uma notícia inusitada. Uma garota de programa que fugiu ao saber que o cliente era seu próprio marido. Ficou curioso pra saber como vai ser essa história? Então, bora comigo que eu vou mostrar.